Lá atrás, já com o meu fisiatra, teve um dia que ele, meu, é Deus no céu e ele na terra, ele é um anjo, a família dele se tornaram grandes amigos porque ele viu que eu não tinha muito pra onde ir, como ir, e ele tem esse coração quando ele vê alguém com dificuldade. E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, aliás, eu vou até, hoje, pode falar o dia de hoje? Pode, né? Que hoje é sexta, né, que a gente tá aqui gravando, e hoje eu vou fazer uma live também com uma doutora que é especialista em fertilidade, endometriose, a gente vai falar de hormônios, né? E só pra dar uma pincelada muito rápida, eu lembro que o doutor Malcom, eu cheguei pra ele e falei assim, doutor Malcom, se eu tenho alguma disfunção muscular e que eu posso ter também alguma disfunção na mitocôndria, que é uma organela que tá lá dentro da célula que produz energia. Aí eu falei, se o anabolizante, ele é uma medicação, mas que as pessoas usam errado, uma medicação que foi criada para tratar problemas musculares e problemas ósseos, por que que eu não posso tomar um anabolizante agora? Aí ele olhou assim pra mim, ele falou, você estuda isso, estuda isso, Letícia. Eu falei, estuda? Ele falou, faz muito sentido. Eu falei, é, ele, eu vou passar todos os meus pacientes pra você dar aula. E ele começou a me mandar os piores assim, sabe? E todo mundo ficava bem, e tipo, todo mundo ficava bem. E aí a gente foi fazendo essa troca, aí teve um momento, por quê? Eu não consigo trabalhar, não tenho dinheiro, né? E as medicações são caras. O SUS não fornece as medicações necessárias pro tratamento de dor. Então, ou você tem um jeito de comprar, ou você vai ficar sentindo dor. Ou você reza, né? Ou você reza. Mas me conta uma coisa, até aí que você tá me contando, porque, é... Embora a gente tenha se falado mais, eu perdi muito da sua história, né? Você até esse momento que falou, até 2011, encontrou esse fisiatra, o diagnóstico era fibromialgia. E ficou como fibromialgia mesmo? Ficou até 2021. Que aí, nessa época que eu troquei trabalho com o doutor Malcom também, com a esposa dele da época, tudo. Teve um dia que ele chegou pra mim e falou, Letícia, não tem mais o que fazer. Tem alguma coisa em você que dispara uma inflamação sistêmica que ativa o seu cérebro e você regride. Porque eu sempre ficava regredindo. Eu ficava bem, de repente, e regredia. Ele falou, eu acho que você tem endometriose. Nossa, da onde ele tirou isso? Então, e foi muito doido, porque, assim, eu... Desde mais ou menos 2022... Ah, tá, porque é uma inflamação. Tá, entendi. Sim. E desde 2022, eu vinha sentindo muita cólica, dor pélvica. Eu fui, Karine, em mais de 10 ginecologistas. E todos falavam que eu não tinha nada, que se eu menstruava todo mês certinho, meu fluxo era normal, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, o doutor Malco falou pra mim em 2012. Não, foi em 2016. Ele falou, não, Letícia, tem alguma coisa. Ele falou, não é normal você regredir desse jeito. E ele falou, e uma coisa que dá muita inflamação sistêmica e que inflama o cérebro é a endometriose. Falei, tá bom. Marquei ginecologista. Seu ginecologista, como é que seu médico tá falando, que não sei o quê lá. Aí, eu falei pra ele, eu quero fazer o exame. Ele, é, mas não acho necessidade. Falei, doutor, você vai pagar o exame? Ou é o convênio que vai pagar? É, o convênio. Falei, então. Ele, ah, tá bom. Vamos fazer um exame de toque. Aí, Karine, que ele fez o exame de toque. Eu fiquei, eu quase morri. Porque ele foi direto num ponto que eu sentia dor pra ter relação. E que aí eu não conseguia querer ter relação, porque doía absurdamente. E aí, ele falou, a gente vai ter que pedir. E aí, sempre a fibra, né? É, seu ligamento tá meio estranho. Pode ser endometriose, mas eu acho que é muito mais da fibromialgia. Falei, gente, então onde que a fibromialgia vai mexer no ligamento que sustenta o útero? Tipo, mas tá bom. Fiz o exame da endometriose. E aí, eu dou normal. E não devia ser pequena essa endometriose, né? Ela não era muito grande, não. A minha endometriose. Eu acho que o estilo, meu estilo de vida. Ah, tá. Por pior que seja, que eu tenho momentos que consigo treinar e momentos que não dá. Mas, eu comecei, né? Desde que eu comecei a fazer educação física, olhar mais pra dieta, fazer mais exercício. Então, eu acho que o estilo de vida deu uma contida em tudo. Porque o próprio doutor Malcom, ele fala, Letícia, se não fosse o seu trabalho, se você trabalhasse com qualquer outra coisa, ele falou, você já ia estar na cadeira de roda há muito tempo, né? Na época. Tanto que ele me deu os papéis pra tirar a carta de deficiente. E eu não fui, porque eu não conseguia admitir que eu era deficiente, que eu tinha aquela dor e que aquela dor não ia passar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu olho totalmente diferente. E eu tento mostrar pra quem tem dor que a gente precisa entender esse processo e aceitar que sim, você tem dor. Mas o que a gente vai fazer a partir daqui pra frente? O que a gente vai fazer agora pra melhorar a qualidade de vida? É, você sabe que uma das coisas que eu aprendi sobre dor que foi, assim, um boom na minha cabeça, era que eu sempre pensei que a dor, ela fosse um sintoma e ponto, né? Então, se você tem dor, você vai procurar a causa e tem uma causa ali, certeira. E que hoje a dor é considerada, a dor por si só pode ser a própria doença, né? Então, você pode, foi isso, aliás, que eu ouvi de você, acho que foi isso que você tava falando no dia que você tava internada, dizendo que, aí, vou pedir até pra você explicar melhor, porque a única coisa que eu lembro era de que quando, inicialmente, né, você pode ter uma causa que poderia ser endometriosa, com 10 anos não era, né? Mas outra causa. Então, você tinha um órgão que avisava seu cérebro que tem toda uma interpretação da dor e tá tudo certo, né? Que nem interruptor da casa, né? Você vai lá, aperta interruptor, acende a luz e voltou. Mas que, com o tempo, você pode hipersensibilizar o sistema nervoso central pra receptividade da dor. Isso. Então, mesmo quando você tem um estímulo como se fosse uma pena passando, sei lá, em determinada parte do seu corpo, seu cérebro pode interpretar como se você estivesse tomando um murro lá. E isso estaria associado a uma resposta neurológica, né? Até de células gliais, enfim. E é isso que você tava explicando, não é? Isso. Eu tava explicando isso. Porque, quando eu fui internada esse ano, que eu já fui internada várias vezes, e eu pedia pro doutor Malcom me internar. Como ninguém acreditava em mim, falei, doutor Malcom, se você me internar porque eu tô assim, com dor, vão acreditar em mim. Ele falou, eu disse, mas não posso te internar assim, né? Mas, dessa vez, agora, eu fui internada pra fazer um tratamento com a ketamina, que é a... Todo mundo conhece a ketamina como um alucinógeno, como uma anestesia pra animais, pra cavalo, essas coisas. Mas, na verdade, a ketamina, sendo bem utilizada, ela ajuda de sensibilizar o nosso cérebro. Então, eu tava, assim, muito pilhada, né? E como eu venho, nesses últimos três anos, daqui a pouco eu conto, com um processo, né, de várias coisas, chegou um momento que o meu cérebro não... E aí, eu comecei a ter dor em tudo, Karina. Em tudo, eu tinha dor na orelha, dor no nariz, dor na... Eu não aguentava, eu apertava, assim. E aí, eu fui internada pra fazer essa medicação. Deve ser desesperador, né, Lê? Quando você tá assim, porque eu lembro de ver você internada uma vez e falar, não tô conseguindo segurar o celular, tá doendo. É muita dor, né? É muita dor. E a dor tá muito associada a sintomas... Não tô falando que é de causa, mas aciona um sistema de sintomas depressivos também, né? É difícil você não ficar mal. É, porque, pras pessoas terem um pouco de ideia, pensa num dia que você teve dor na sua vida, assim, ah, você torceu o pé, ou um dia que você tá com gripe, que você fica daquele jeito. Agora, imagina se sentir com gripe todos os dias do ano, em qualquer lugar que você esteja. Sem energia. E às vezes é, sem energia nenhuma. E às vezes é mais e às vezes é menos. Mas ela tá sempre ali. Então, eu vindo pra cá, eu tava conversando com a minha aluna, que é a primeira... Olha, eu dou aula desde dois mil... Não, desde os meus 12 anos de idade. Comecei como professora de balé. Tô com 41. E eu... Essa é a primeira vez que eu encontro uma aluna que é... Quase chegou no meu nível de dor, né? Então, a gente tem uma troca muito rica. E ela fala, ai, meu Deus, graças a Deus, eu achei você. Porque alguém entende o que eu falo, né? E a gente tava falando disso. Do quanto o nosso corpo é responsável pelo nosso humor. Por quê? Porque, geralmente, quem tem dor tem uma fadiga acentuada pelo próprio processo do cérebro. E dependendo da causa da dor, quem tem a causa, né? Como a endometriose, a própria fibromialgia, a gente sabe que já tem algumas coisas ali comprovando que a mitocôndria não funciona muito bem na gente, né? Então, o nosso processo de energia também... Tem um gasto desnecessário de energia? Um gasto maior? O que que é? Eu não sei. Cerebralmente, a gente tem um gasto maior. Porque a gente... O cérebro tá o tempo inteiro aqui, ó. Tipo, eu tô com isso aqui. E o cérebro tá identificando isso aqui como irritativo. Tipo, eu tô com isso aqui.